Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martim Digital Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você. Estamos aqui para mais uma dica alucinante, bombástica, uma novidade muito boa sobre os Correios da Angola. Mas antes de nós começarmos hoje o nosso vídeo de hoje, dos Correios, eu venho aqui para benizar um dos grandes nossos camaradas, Casimiro. Parabéns, nosso freelancer angolano, ele está de parabéns, um parabéns, vai lá no canal do camarada, nosso irmão Casimiro Desaino. Meus parabéns, meu grande irmão, esse camarada, esse jovem daqui, é um jovem angolano que tem auxiliado muitos angolanos. Meu parabéns, que Deus te abençoe e Deus acresça mais anos de vida para você. Você é alguém que tem incentivado muitos jovens e você vai levar o nosso país avante. Vamos nessa, tá? Meus parabéns, meu irmão. Então, qual é a novidade de hoje a respeito dos Correios? Essa novidade é bombástica. O que é que vamos lá? Nos Correios, se você tem dificuldade das finanças, se você, por exemplo, para ter uma conta nos Correios, você, em primeira instância, você deve ter, ou seja, deve passar a pagar semestralmente 9.900. É possível você adicionar na tua conta dos Correios mais duas pessoas. Então, se a conta dos Correios custa por aí 9.900, vocês podem, juntos, alguém direciona, fazer uma direção, dividir por três, então cada um paga 3.000, 3.000 e vocês, os três, ficam com a conta única. Quero dizer que nas futuras ocasiões em que tiverem uma mercadoria, tiverem algo para enviar de fora, vocês podem se anexar junto nos Correios e aí vocês terão a mesma Caixa Postal, onde passarão a receber as informações todas, ok? É possível. Os Correios só pode ser, ou seja, só pode ter uma Caixa Postal quem tem 18 anos. Para quem tem menos de 18 anos, eu sugeriria que você arranjasse alguém que te auxiliasse nesse sentido. Você pode ir com mais velho, um adulto, criar uma conta dos Correios para passar a fazer envio das mercadorias. E também, das 8 às 15, de segunda a sexta-feira, você pode enviar uma mensagem. Eles têm aqui um chat, tá? Por exemplo, eu vou aqui meter René dos Anjos, ok? René dos Anjos. Vou meter aqui o meu e-mail. Aham, não. Vou meter. Marting Digital Digital Angola 2019 arroba de e-mail ponto com e a Como se inscrever nos Correios? Ok. Você pode fazer aqui, você submete e você vai ter... Ok. Você faz a submissão da tua informação, tá bom? Então, essa é a novidade que eu tenho aqui. Eles vão criar um chat. A minha internet está lenta, por isso é que não tive essa oportunidade de tê-lo. Não é? Mas você pode enviar mensagem aos Correios. Então, essa é a dica que eu vim passar para você. É um vídeo rápido e curto. Nos Correios fica facilitado. Vocês podem... Vocês podem abrir com três pessoas para ter uma única caixa postal. Estamos juntos. Marting Digital Angola inspirando você. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa aí o teu comentário para nós fazermos o próximo vídeo. Marting Digital Angola inspirando você. Estamos juntos! Valeu!